Alegria do Senhor Jesus que trouxe alegria para dentro do meu Lá, 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 lá Hoje tô cheio, tô cheio, tô cheio Muito mais que um balão E se você quiser ser cheio de alegria Por favor, levante a mão Ah, 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 ah Tô cheio de alegria Da alegria do Senhor Ah, 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 ah Tô cheio de alegria Da alegria do Senhor